E começaram hoje no Rio de Janeiro as provas da Copa do Mundo de Alterofilismo. A competição também vai servir de evento teste para os Jogos Paralímpicos de 2016. O evento teste já começou com o Brasil no primeiro lugar do pódio na prova da categoria feminina de pesos leves. Maria Luzineide conseguiu levantar 83 quilos na barra de supino, quase o dobro do seu peso, e saiu na frente das outras competidoras. A gente precisa de muita força técnica e concentração. A emoção é de missão cumprida, um resultado de muito trabalho, que realmente valeu a pena a dedicação, muitas vezes deixar um final de semana, deixar um feriado para se dedicar aos treinos. A medalhista de ouro nasceu em Picuí, na Paraíba, e recebe Bolsa Atleta do Governo Federal para se dedicar com exclusividade ao treinamento. Para ela, o reconhecimento no esporte é a realização de um sonho. É uma honra poder defender a nossa pátria, porque na minha infância eu era reconhecida como aleijada. E eu sempre quis mudar essa história. E eu via um mundo muito amplo, para que eu morasse só naquele lugarzinho onde eu nasci. Eu pensava assim, não, eu tenho que sair daqui, construir a minha história, e hoje eu sou reconhecida como uma guerreira. O resultado da disputa conta para a colocação no ranking internacional de alterofilismo, que define os atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, o evento vai testar toda a área de competição, os equipamentos esportivos, os mesmos utilizados para os jogos, o sistema de som, de contagem de pontos, além do trabalho de mais de 30 voluntários que vão atuar nas modalidades. As disputas vão até sábado e contam com mais de 60 atletas de 19 países, que competem em diversas categorias. A prova acontece em três sessões de levantamento de peso, em que o atleta tem dois minutos para fazer o movimento completo exigido pelos juízes. Qualquer deslize e a sessão é invalidada. Quem levanta mais peso não é necessariamente o vencedor, já que o resultado leva em conta o peso do atleta. O alterofilismo está entre as 16 modalidades paralímpicas que receberam do Ministério do Esporte um investimento de mais de 38 milhões de reais por meio do Comitê Paralímpico Brasileiro. No alterofilismo a gente criou centros regionais de treinamento, e aí o Ministério do Esporte foi fundamental nisso, ele financiou a criação desses treinamentos. São sete centros espalhados pelo Brasil. No centro regional a gente consegue identificar o talento, uma vez que a gente identificou esse principal atleta, ou esses principais atletas, aí você faz um trabalho diferenciado. Uma equipe multidisciplinar, são técnicos, nutricionistas, fisiologistas, todos pensando em como melhorar a qualidade. Foi em um desses centros regionais que despontou a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha no Mundial de Alterofilismo. Márcia Menezes compete nas categorias de peso corporal de até 86 quilos e tem apoio do Bolsa Pódio, voltado para os atletas com chance de medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro. Em 2013 teve a conclusão da Bolsa Pódio, eu fui indicada à Bolsa Pódio, comecei a receber e foi através disso que eu tive condições de fazer essa mudança e de me entregar totalmente a esse objetivo, que era a medalha no Mundial. São 14 atletas brasileiros participando do evento teste. Além dessa etapa, o ranking internacional vai levar em conta mais dois circuitos que acontecem nas próximas semanas, em Dubai e na Malásia.